Olá amigos, uma das minhas missões neste canal é fornecer detalhes sobre ruínas antigas, artefatos e tecnologias que demonstram claramente que já existiram civilizações antigas avançadas e perdidas aqui no nosso planeta. Eu sei que para tal a minha dinâmica de pesquisa é super importante e que estes vídeos são sempre baseados no que eu pessoalmente procuro confirmar como realidades inegáveis antes de compartilhar. Eu não apenas ofereço um arsenal intelectual para você, que muitas vezes é confrontado com teorias académicas desatualizadas, mas permitindo o seu empoderamento para corrigir académicos muitas vezes obrigados a transmitir outras informações e orientações em face de provas que não se enquadram dentro da história tradicional ensinada nas escolas. Como tal, sinto que é crucial que não apenas os factos que compartilho aqui tenham provas estabelecidas, mas que também faça você pensar e tirar as suas próprias conclusões. Muitos pesquisadores independentes partilham que as suas próprias pesquisas controversas em público e às vezes incluindo os próprios detalhes das expedições que fazem, raramente são encontradas online. Também académicos em posições de tremenda influência pública que não apenas compartilham a minha visão de que grande parte da história atualmente que está sendo ensinada às gerações futuras não é apenas imprecisa, mas que também é baseada em uma conspiração para ocultar civilizações passadas. Só que eles têm medo de perder os seus empregos, o seu futuro e de virem a público dar a sua visão dos factos. Seja como for, o assunto de hoje é sobre algo descoberto na China. Algo tão espetacular que aumenta ainda mais o mistério sobre as civilizações antigas. E o que eu estou a falar é do mapa estelar Dunhuang. Meu nome é Rulo Divino e seja bem-vindo ao canal Curiosidades Ocultas. Já agora, você sabia que damos prémios aqui todas as semanas no nosso canal? Então, subscreva o nosso canal, ativando todas as notificações e serás avisado dos prémios que damos aqui todas as semanas. E no final do vídeo eu irei dar todos os promenores de como podes ganhar dinheiro através do nosso canal. E esta história começa quando o nosso taoísta chinês Wang Yanliu limpava a areia de uma das cavernas do Templo de Dunhuang na China, mais especificamente a Caverna 16. Wang notou uma rachadura no topo de um mural cobrindo uma das paredes laterais. Pensando que talvez houvesse outro quarto atrás de um mural rachado, Wang atravessou a parede e fez uma descoberta incrível. Numa antecâmara apertada, mal o grande para o suficiente dois homens ficarem de pé, empilhavam-se mais de 40 mil sutras budistas, textos confucionistas, registros governamentais, obras de ficção e tapeçarias e estandartes religiosos, todos intocados por quase mil anos. Como Wang era analfabeto, ele não conseguia distinguir o conteúdo de um pergaminho do outro. Este pequeno impedimento, no entanto, não impediria Wang de ir buscar a sua própria interpretação do valor deste tesouro de manuscritos há muito esquecido. Nos sete anos seguintes, Wang selecionou cuidadosamente os mais completos e mais bonitos documentos e os enviou como presentes para oficiais chineses em cidades e estados vizinhos. A sua esperança era que estes cavalheiros confucionistas, altamente educados, expressassem a sua gratidão em dinheiro para que ele pudesse continuar a recuperar o seu tempo. Mas infelizmente, apesar das inúmeras prendas, nunca recebeu um centavo nem sequer levantou qualquer interesse de onde esses manuscritos vieram. Foi somente em 1907 que Aurel Stein, no meio da sua segunda exposição ao longo da antiga Rota da Seda, decidiu visitar pessoalmente as Cavernas dos Mil Budas. Stein, aproveitando-se do analfabetismo de Wang, comprou cerca de 10 mil manuscritos por uma quantia que fariam os nossos amigos do Museu Britânico rir, escreveu ele mais tarde. E entre esses milhares de manuscritos estava o mapa estelar de Dunhuang. Este mapa é a primeira representação gráfica precisa de localizações de estrelas dentro da antiga astronomia chinesa com quase todas as estrelas do Atlas Estelar. Mas como é que os chineses conseguiram fazer isso? Uma das primeiras menções públicas do mapa estelar em estudos ocidentais foi da versão de Joseph Needham, no livro de 1959, Ciência e Civilização na China. No entanto, desde aquela época, por incrível que pareça, apenas algumas publicações foram convenientemente dedicadas ao mapa. Quase todas sendo publicações chinesas. Este mapa foi feito por volta do ano de 700, mas o que alguns especialistas determinaram é que este mapa não é o original. É apenas uma cópia do mapa bem mais antigo. Sabe, devido aos entendimentos académicos, atualmente atestados da história, mapas estelares antigos com tal precisão e alcance seriam impossíveis de se fazer naqueles dias. Ninguém simplesmente tinha tal conhecimento e muito menos serem capazes de ilustrá-lo com precisão num pergaminho. De acordo com a Academia Moderna, ele é datado da dinastia Tang entre 618 e 907, mas parece que na verdade é uma cópia de uma versão muito anterior, de uma civilização muito anterior e muito mais capaz. Antes deste mapa, muitas das informações estelares mencionadas nos textos históricos chineses eram drasticamente imprecisas. No entanto, de repente, este mapa fornece uma verificação graficamente precisa das observações estelares. Infelizmente, parece, no entanto, que numa tentativa de saciar a curiosidade de pessoas como nós, um financiamento considerável foi canalizado para construir uma desculpa para a sua existência. Foi criado um projeto de pesquisa conhecido como o Projeto Internacional de Dunhan e que ficou com acesso exclusivo aos mapas. Assim, só os académicos deste projeto os podem analisar. Talvez seja uma tentativa de minimizar a sua importância. No entanto, independentemente destes tremendos esforços, existem muitas características no mapa que permanecem inexplicáveis. Há muitas evidências de que ele é uma cópia chinesa do conhecimento deixado por uma civilização passada, muito mais avançada. Cópias de manuscritos indescritivas que em algum momento da Antiguidade Chinesa foram provavelmente encontrados e preservados em algum lugar. Mas porquê que eu estou dizendo isto? Bom, em primeiro lugar, o mapa estelar de Dunhuang é o mapa estelar do Atlas mais antigo do mundo. Significando que antes que os antigos chineses fossem mesmo uma civilização marítima, eles de alguma forma tiveram acesso ao conhecimento dos mapas estelares, precisamente traçados em ambos os hemisférios. Em segundo lugar, a imagem principal, que muitos presumem sendo todo o mapa estelar de Dunhuang, que está na Wikipedia até, é apenas uma pequena fração da coleção. No entanto, esta peça só em si é uma pelotagem exata e precisa das constelações polares. Mas como é que seria possível de fazer se os antigos chineses eram incapazes de viagens tão tremendas de como chegar ao Polo Norte? Não só eles não poderiam ter ido lá para obter essa informação, como também não poderiam ter recebido esta informação de outros povos mais a Norte, porque eles ainda eram mais atrasados do que os chineses. Assim, o conhecimento avançado nestas cartas apoia fortemente a posição de que eles são uma relíquia copiada que tinha sido redescoberta de um conhecimento de civilizações passadas. E não se deve apenas à incapacidade das civilizações chinesas de viajar para estes locais para desenhar estes gráficos nestes dias, mas que todo o conjunto de mapas estelares contém mais de 1300 estrelas. Não apenas provando que, embora os chineses afirmem academicamente que eles acreditavam que o mundo era plano na época, os mapas estelares provavam sem dúvida nenhuma que eles tinham conhecimento de constelações de todo o mundo. Eu sei que vai parecer estranho, mas a explicação académica para isto é que, embora os chineses supostamente presumissem que o mundo era plano, eles de alguma forma assumiram que os céus eram esféricos. É por isso que muitos especialistas acreditam que, devido ao conhecimento aprofundado e preciso apresentado nestes mapas estelares, conhecimentos tais que estavam muito longe do alcance das capacidades de observação dessas civilizações antigas, é uma prova clara de que eles descobriram os mapas deixados por uma civilização que não era apenas marítima, mas planetária. Analisando o que está apresentado na Wikipédia, Vemos que era possível ter explorado com sucesso ambos os polos e mapeado com precisão as suas constelações. Então, como é que os antigos chineses tinham conhecimento tão profundo de tantas constelações? Especialmente das constelações polares. Será possível que os chineses eram muito mais avançados do que a história registada conta? Ou será que realmente os especialistas não ortodoxos têm a razão e os dados foram obtidos de civilizações muito mais antigas das quais nós não temos qualquer registro? Ou será possível que, tal como os defensores da teoria dos astronautas antigos, esta informação foi passada pelos deuses do espaço? É algo para se pensar. Fique ligado aqui no canal que sempre que houver descobertas iremos partilhar consigo. Ok? E aí? Gostou? Misterioso, não é? Então, não se esqueça que também damos dinheiro todas as semanas aqui no canal Curiosidades Ocultas. Por isso, subscreva o canal para poder ganhar ativando o sininho. E já agora, partilhe connosco que outros temas gostaria que nós abordássemos no canal porque a sua opinião é super importante para nós. Também, por favor, ajude o nosso canal para podermos continuar criando conteúdos de qualidade e curta o vídeo. Você vai simplesmente adorar os vídeos e prémios que damos aqui referentes aos vídeos de terça-feira. Veja na página sobre do nosso canal onde tem todas as regras e o funcionamento dos nossos concursos. Espero que ganhe e boa sorte! Tchau! 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 Tchau!